O Senado aprovou o projeto que estabelece regras para o sistema de integração entre produtores rurais e indústrias. A integração é o contrato no qual o produtor rural se responsabiliza por parte da produção, como a criação de frango ou cultivo de hortaliças, que depois é repassada à agroindústria para se transformar em produto final. O objetivo do projeto é sanar as divergências sobre os valores devidos a cada parte, o produtor rural e a agroindústria. A autora do projeto, a senadora Ana Amélia, explicou que os contratos de integração são bem mais complexos do que os contratos no Código Civil. A iniciativa, segundo a senadora, pretende dar segurança jurídica para as partes. O projeto seguiu para a Câmara dos Deputados.